O estádio é um pensamento que nós tínhamos já em 2017, quando nós sumimos. Porque muita gente se pergunta, por que Betinho não tem o estádio? O estádio também hoje, como arena, ela atrai muito... Pode mostrar as imagens enquanto eu falo. Bom, o estádio seguiria o projeto da Arena do Atlético Paranaense, que é um estádio coberto, ou que pode ser coberto, entendendo, como em cima um sistema móvel que fecha em caso de necessidade. Um estádio entre 45 e 50 mil pessoas, que pode também receber shows internacionais e com todos os requisitos, digamos, de uma arena, como em Minas Gerais, não existe. Até é diferente da arena do galo construída em Contagem. Nós nos colocaríamos na ponta também da indústria do espetáculo. Porque hoje não vem grandes shows. tem dificuldade a levá-los no minerão. Levá-los no minerão. E depois, em determinadas épocas do ano, nem pensamos. Agora, isso aqui, cobrindo da garantia, também em época, digamos, você vai de outubro até março, até abril, de poder fazer show com a garantia de não deixar ninguém debaixo d'água, usando também o gramado. Nesse tipo de show é o gramado que hospeda o maior número de espectadores. O projeto segue na arquitetura do estádio lá do Paraná. E estávamos conversando com o Cruzeiro e com parceiros, que são empresas multinacionais, que têm interesse, porque têm uma grande demanda aqui no mercado, de fazer o estádio. Agora, se o Cruzeiro aderir a essa proposta, além de ser um excelente negócio para ele, porque se você pega a arena da MRV, a arena do galo, foi praticamente construída com, não sei se são centenas de milhões, são 500 milhões que arrecadaram da venda de direitos comerciais. Nós estimamos que o Cruzeiro, aderindo a um projeto como esse, teria mínimo uma renda de 150 milhões, que pode chegar a ter 300 milhões. Depende de se acertar com os investidores. Betim tem o terreno, muito bem localizado, na Ansta Rodoviária, ali atrás do Partage, do lado do PTB, já mostrando, já tem o pré-projeto, e tem que ser discutido os detalhes. O investidor assumiria uma relação com o Cruzeiro, igual o Palmeiras assumiu na arena que foi construída para ele, teria toda prioridade e os jogos são deles. O demais espaço seria dos próprios investidores. Haveria uma garantia para o Cruzeiro de retirar provavelmente 80% da renda de bilheteria, sem custos adicionais. Para o município seria excelente, porque além dos empregos que vem a gerar, também na hotelaria, turismo, porque haveria muita gente para assistir também a esse show. Hoje estamos vendo com a superintendência de evento, com o Jaime Tales, só esse ano tem 23 artistas que recebem cachê superior a 3 milhões de dólares por evento. E tem que ter muito público, e tem que ter uma estrutura que possa comportar tudo isso. Ninguém vai comprar um ingresso, sei lá, de 500 reais, até mil reais, até de dois mil reais. E eles votam tudo, sem ter a garantia de poder participar do evento de maneira confortável. Isso aí daria essa garantia. Então é um mercado imenso. Nós fomos procurados já antes da pandemia, agora retornou tudo isso. E falaram, por que o Cruzeiro? Por que eu sou do Cruzeiro? Não, o Atlético construiu a Arena de E. A Independência é do América. O único que está sem nada é o Cruzeiro. Minerão. Minerão é uma estrutura que não foi criada bem para show e para eventos. É uma estrutura muito cara, e tem em jogo que o Cruzeiro tem que pagar para jogar no Minerão. Não tira nada. São para abrir o Minerão, não sei se custa 200 mil reais, 300 mil reais. E depois, não tem nenhum direito deles. Agora, na venda de cadeira por 10, 15 anos, venda de camarote por 10, 15 anos, parcelados em 6, 7, 10 anos do pagamento, haveria uma capitalização no Cruzeiro fantástica. É um negócio que eu acho que tem que ser bem considerado. Agora, o Minerão é o Minerão. Dependendo dos entendimentos, essa Arena poderia crescer. Tem para mais de 50 mil espectadores. Nós estamos fazendo as contas sem naquele local, mas chegaríamos a esgotar realmente a capacidade. São 400, 4 mil, 600 mil. Teria como acrescentar mais uns cerca de 4 mil. E estaremos beirando uns 50 mil. Mas vamos nos entender, com a Arena do Atlético, é 46 mil. Isso aqui seria 45, 46 mil. E Betim, passaria também. Aí, atrás do partalho, tem a rodoviária. Futuramente, terá aeroporto. Tem a ansa rodoviária. A via expressa, que está passando por debaixo da 381, já até o TUM, estão fazendo a ligação também. Que nem da Amazônia, que nem da via expressa, continuará nesse empreendimento concreto. Não sei que nome tem. Que corta, e já tem quase 4 quilômetros prontos, de 6 pistas, 3 de um lado, 3 do outro. O estádio ficaria, depois do TUM, com cerca de 2 quilômetros, dando de frente para a alça rodoviária, e de fundo para a continuação da via expressa. Então, uma acessibilidade fantástica. Terreno quase plano. Tem que andar a patrolar. próximo da rodoviária, da 381, da 262, Avenida Amazônia. Um acesso fantástico, uma capacidade de acesso fantástico para grandes eventos. E estamos conversando com o Cruzeiro. Estamos conversando para ver se o negócio vai. Agora, se o negócio não vai com o Cruzeiro, nós entendemos que deveremos fazer uma parceria para que alguém faça a construção. Provavelmente em duas etapas. Um estádio de 30 mil, que pode chegar a uns 35, durante um grande show, e com a possibilidade de aumentá-lo a 50 mil. Fatear a obra. E todas as contas estão sendo feitas. Agora, me perguntar para o Cruzeiro é bom, eu acho que é excepcional. Porque o que falta é o Cruzeiro, não falta torcer. Hoje, a diretoria de futebol começou a funcionar. O time está dando grandes satisfações, ganhando o primeiro lugar na Série B. Mas tem um time aí que vem crescendo. Agora, haveria a garantia de capitalizar, de estruturar as dívidas. Havia, a meu ver, um grande passo à frente para o Cruzeiro. Para o Metin, normalmente o Cruzeiro ocupa 40 dias do ano. Nós temos 365 dias. Temos 320 dias para fazer qualquer coisa. Eventos religiosos, shows, concentrações de dia, de tarde, de noite. Pode fazer de tudo. Atraindo muitas pessoas. Sem tudo, Arabitim. Porque o local hoje é bem localizado. Tem também, dentro do projeto, isso não é o investidor do estádio, terá um centro de convenções, podendo receber de 15 a 20 mil pessoas. Também uma outra coisa que é muito requisitada para um centro de exposições, numa área de cerca de 10 mil metros cobertos e ainda com um pátio de 30 mil. Tanto, também poderá ser um local de evento a céu aberto, num pátio de 30 mil. Terá grande espaço para estacionamento de veículos e, provavelmente, também, junto com o estádio, com o centro de convenções, eu aposto que construirá hotéis aí em volta para hospedar também as pessoas que vêm. Depois, próximo do futuro aeroporto, a cerca de 5 quilômetros. Então, uma localização fantástica. Vamos ver se as coisas funcionam. De qualquer maneira, o projeto está implantado, nós vamos licenciá-lo, vamos deixar tudo pronto. Nós não temos, a Prefeitura, não tem esses recursos, mas, mas, a cessão do terreno geraria uma participação de renda para o Cruzeiro. Nós lançamos a ideia de ficar com 20% de todas as rendas de bilheteria a troco da participação. Se a arena do Galo tem um custo astronômico de licenciamento, mais de 200 milhões, um custo muito grande de construção e tudo aqui, a Prefeitura se dispõe a zerar o custo de licenciamento porque tem que facilitar o empreendimento como esse. O empreendimento como esse vai gerar muito emprego, muito prestígio, vai atrair muita gente, vai movimentar diversões, eventos, vai dar a importância que a Betinha sempre procurou.